Hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido para quem nos acompanha todos os dias. A gente vai bater um papo com a advogada trabalhista, a doutora Kali Duarte, sobre os direitos das empregadas domésticas. Bom dia! Seja bem-vinda ao nosso programa. A PEC das domésticas completou 10 anos. Apesar disso, as pesquisas apontam que existe um número crescente de trabalhadoras informais. Doutora, a que se deve esse fator? Historicamente falando, nós somos uma sociedade que tivemos um pouco de dificuldade em entender e aceitar que as trabalhadoras domésticas que trabalham na nossa residência, no âmbito domiciliar, elas também têm direitos trabalhistas. Sim. Tudo começou, a gente teve uma emenda constitucional, a famosa PEC. A PEC. Isso. E com a PEC a gente ocorreu uma extensão dos direitos trabalhistas dos domésticos. Para equiparar, para poder estender esses direitos, tão como os trabalhadores urbanos e rurais. Mas apenas em 2015, com a lei 150 de 2015, é que de fato foram consolidados esses direitos. E aí, em virtude da nossa sociedade realmente, a gente é uma sociedade escravocrata e que hoje realmente ainda temos várias situações bem complicadas, às vezes de trabalhos análogos à escravidão, de trabalhadores que trabalham no ambiente doméstico, em virtude dessa questão, dessa aceitação dos direitos trabalhistas e dos domésticos. É, a PEC das domésticas, ela define como sendo o direito das empregadas domésticas muita coisa, né? Sim. Hoje, o empregado ou empregada doméstica tem todos os direitos trabalhistas, igual um trabalhador urbano e rural, claro que com algumas diferenças. Porque a gente tem que entender quais são os requisitos para que esse trabalhador seja um trabalhador doméstico. A empregada doméstica é aquela empregada que presta um serviço para uma pessoa física no ambiente domiciliar. Pode ser uma babá, um jardineiro, um motorista, mas o requisito é que seja no ambiente domiciliar. Não pode, por exemplo, prestar serviço para uma pessoa jurídica que tenha fins lucrativos. Isso descaracteriza o empregado doméstico. Então, hoje, quando a gente fala do empregado doméstico, a pessoa física que contrata o empregado doméstico tem todas as obrigações de respeitar os direitos que estão estabelecidos hoje na lei 150, que começou com a PEC. Quais sejam? Eu tenho que assinar a carteira, eu tenho um salário, que é o salário mínimo hoje, o salário que a empregada doméstica tem que receber. A minha empregada doméstica, ela vai ter férias, adicional noturno, hora extra, direitos em caso de demissão. Então, hoje, nós temos todos os direitos reconhecidos e uma luta bem árdua dos órgãos fiscalizadores para poder fazer valer esse direito e fazer com que esse empregador pessoa física tenha essa consciência, que o empregado doméstico tem todos os direitos, tão quanto o empregado urbano ou rural. Com certeza. Tem perguntas aqui para a doutora, vamos colocar aí na tela. Qual a diferença entre diarista e empregada doméstica? Pronto. A lei, quando ela foi publicada, essa lei complementar, ela foi bem clara, né? Ela tem um artigo que determina que o empregado doméstico, para ele ser reconhecido como empregado doméstico, ele tem que estar trabalhando no âmbito domiciliar mais de dois dias. Então, se eu tenho um empregado que ele está trabalhando no meu domicílio até dois dias, eu posso contratá-lo como não contratá-lo. Ele pode prestar serviço como autônomo, como diarista. Passou de dois dias, a partir de três dias eu tenho a obrigatoriedade de estar assinando a carteira e de estar reconhecendo todos os direitos legais. Como saber se tem o direito à carteira assinada? A partir do momento que você se enquadrar nos requisitos do empregado doméstico. É como a gente falou, passou de dois dias, se você está prestando serviço no âmbito domiciliar há mais de dois dias, você já tem aquele direito de ter a sua carteira assinada e de receber o salário conforme a lei determina e ter todos os direitos reconhecidos. Recolhimento de FGTS, INSS, tudo que o sistema que o governo implementa... Hoje a gente tem um sistema ou é social, que facilita muito a vida do empregado ou pessoa físico, porque lá você preenche direitinho, assina a carteira do seu empregado doméstico e lá já traz todos os direitos que ele tem. E o que pode ser feito no caso de não haver o respeito a esses direitos pelas empregadas domésticas? A empregada doméstica, assim como qualquer outro empregado, ela pode lutar pelos seus direitos através de uma reclamação trabalhista ou uma denúncia no Ministério do Trabalho e emprego, no Ministério Público do Trabalho, para que ela consiga realmente reconhecer todos os direitos que não foram obedecidos por esse empregador pessoa físico. Então tá bom. Então tá aí, ó. Para você que está assistindo o nosso programa, para você que tem dúvidas sobre esse assunto, vocês também já podem estar entrando em contato aí com algum advogado, né? Para poder dar uma melhor orientação. Mas eu acho que o importante também é já estabelecer esse diálogo, uma vez em que você vai iniciar o trabalho em uma casa, você já deixar bem claro para aquela pessoa que vai te contratar, que você tem o desejo, que é o seu direito, na verdade, de trabalhar com a carteira assinada. E que fique estabelecido que você vai trabalhar dois dias na semana, ah não, então você vai junto ali com o seu empregador, ver qual é o valor que vai ser repassado, né? Muitas vezes nós temos muitos empregados domésticos do nosso país. Saí uma pesquisa ano passado que nós temos mais de 6 milhões de empregados domésticos. E muitas vezes, pelo desconhecimento, a própria empregada doméstica, ela às vezes não quer assinar a carteira. Ou por receber algum benefício assistencial, mas a gente como sociedade, como empregador, mesmo que pessoa física, a gente tem que ter a consciência de respeitar a lei, e de esclarecer, e de conversar, e de não manter o empregado, né? Sem estar ali garantindo para ele aquilo que a lei conferiu através da PEC. Isso já aconteceu comigo, trabalhou na minha casa durante muitos anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ela, a Iraneide, e na época da PEC das domésticas, ela disse que não queria que eu assinasse a carteira dela, porque ela tinha o Bolsa Família, e ela não queria perder. E aí eu deixei bem claro, ó, Iraneide, depois você não vai trabalhar mais aqui em casa, não, porque depois isso aí vai sobrar para mim. Isso é o mais importante. Literalmente isso vai, e foi bem na época que ela também decidiu, então decidimos por ela sair, porque ela não queria de jeito nenhum, foi uma confusão, e é uma pessoa que eu amo muito, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, inclusive os meus filhos são padrinhos da filha dela, e a gente tem contato até hoje, então assim, a gente sempre está presente, mas eu precisei, e nós precisamos respeitar os direitos, então saiu ali uma determinação a partir daquele momento, então o que nós empregadores temos que fazer, ó, vai trabalhar na minha casa, então é carteira assinada, tenho que fazer valer os direitos, ah, eu não tenho condições de assinar a carteira de uma pessoa para ser doméstica na minha casa, então o que é que você faz? Vai cuidar da tua casa e coloca uma pessoa para estar fazendo faxina, né, e junto com essa pessoa também, que você já faz ali aquele diálogo, você já determinar o valor da faxina que fica a mercê das empregadas domésticas, que muitas delas inclusive, hoje em dia, perceberam que trabalhar com a carteira assinada talvez não seja tão rentável como trabalhar de... É porque tem direitos e deveres, né? E deveres, né? Então cada um sabe o que quer, então eu sou empregada doméstica, mas eu quero trabalhar em várias casas, eu quero fazer duas diárias por semana, eu quero fazer seis diárias em casas diferentes e quero fazer essas diárias, vou ganhar mais do que se eu estivesse ganhando como minha carteira assinada. Então essa é uma opção de cada pessoa, direitos e deveres de cada um, mas que deve ser dialogado, tá? Para que não haja confusões, para que depois não dê problema. Eu digo sempre que o diálogo é a coisa mais importante, tanto do empregado quanto do empregador. E com a reforma a gente tem essa possibilidade de fazer um acordo prévio antes de contratar, né? Acordar essa relação. É uma coisa que é muito importante falar, é que realmente foi um choque inclusive para os empregadores pessoa física que tiveram que transformar a sua residência realmente num ambiente onde você tem que controlar uma jornada, controlar um intervalo, que você tem que calcular férias. Então foi uma adaptação, porém hoje eu acredito que a gente não tem mais tempo para dizer que não pode fazer. O certo é realmente como você colocou a ver esse diálogo para que no final ambas as partes tenham seus direitos e deveres respeitados. Com certeza, não tem a condição de entrar num diálogo e fazer entender que todos nós temos os nossos direitos, entendeu? E elas também, somos todos iguais aqui nessa terra, né? Vamos para o intervalo.